De um lado, um ex-motorista de ônibus que descobriu a viola aos oito anos de idade. Na cidade de Junqueirópolis, quando ainda era menino, no interior de São Paulo. Do outro lado, o paulistano que cresceu ouvindo rock e que pelo caminho da adolescência conheceu a música caipira e resolveu misturar os dois gêneros. Nesse instrumental Sesc Brasil, você confere o encontro de dois grandes músicos. Duas gerações de violeiros, Índio Cachoeira e Ricardo Vignini, com Marcelo Bezotti no baixo e André Haas na percussão. Música 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 que chegava ali pelo bairro do Pirituba, por ali, né? E ali tem umas fábricas de tecido, né? Para as lojas, né? E tinha uns peruanos ali. E a gente, de vez em quando, fazia umas modas de viola ali pelos botecos ali. Antes de eu fazer a dupla, que eu era componente da dupla Cacique e Pajé, mas antes de a gente fazer essa dupla, a gente andava por ali, da Cana Viola, encontrava com os peruanos lá, rapaz. E no meio daquelas cachaçadas tudo, saiu as modas bolivianas, eu aprendi por meio, a falar alguma coisa. Aí saiu essa influência aí de músicas peruanas, bolivianas, argentinas também. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Violeiro, produtor musical e pesquisador de cultura popular do Sudeste, Ricardo Vignini é um dos músicos mais atuantes no Brasil e fez história ao criar versões de canções de Jimi Hendrix, Metallica e Led Zeppelin para a viola caipira. Já se apresentou nos Estados Unidos, na França e hoje divide o palco com o parceiro Índio Cachoeira, com Marcelo Bezotti no baixo e André Haas na percussão. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.